A Cidade de Teófilo Antônio A Cidade de Teófilo A Cidade de Teófilo A Cidade de Teófilo Antônio A Cidade de Teófilo 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 Tchau, tchau. 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 Eu não posso fazer um quadro de fome. Tem mais de barra aqui neles. M.G.T. 342 M.G.T. 342 M.G.T. 343 M.G.T. 342 M.G.T. 354 M.G.T. 354 M.G.T. 354 M.G.T. 354 Até nós quase não vamos passar por carro. Ah, nem nós, nem gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse almejão já faleceu. Esse deve ser o que tem aqui. O paisagem bonita aí à frente. Céu lindo, lindo, lindo. Nuvens brancas, céu azul. E essas montanhas aí, muito bonita. Hoje são 3 de maio de 2022. E dois. Tchau. 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 E frente à escola. Aqui a direita, a direita, a direita, a direita, a direita. A direita, a direita, a direita. A direita, a direita, a direita. A direita, a direita, a direita, a direita. A direita, a direita, a direita. A direita, a direita, a direita. 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 A direita, 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 a direita. A direita. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos no topo do morro, vamos conversar. Vamos lá. 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 Esse é o canal Alcimigo Fernandes, mostrando para vocês o percurso da cidade de Teófilo, Minas Gerais, até a cidade de Freigastó, Minas Gerais, pela MGT 342. E hoje são 3 de maio de 2022. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.